vamos lá então tocar a música o senhor tem muitos filhos eu vou ensinar então como tocar essa música tá vamos usar aqui então o dó esse acorde chamado dó notas dó e só com essa sequência de dedos tá eu posso usar aqui o número 5 ou número 4 não tem problema e depois também a nota sol na verdade tocando junto se transforma no acorde então correto é chamar de acorde eu vou ter dó e vou ter sol esse sol formado por sol se e ré dessa música o senhor tem muitos filhos eu vou martelar os dedos assim ó eu vou cantar o senhor tem muitos filhos muitos filhos ele tem eu sou um deles vocês também então esse é o jeito mais fácil de tocar ela obviamente existem outras maneiras né mas essa maneira mais fácil então observe quando eu falar começar a cantar estou em dó esse é o tom da dessa música essa altura eu vou cantando o senhor tem muitos filhos muitos filhos ele tem quando eu falo a palavra tem eu tenho que trocar para o sol observa que eu tô aqui na posição de sol e vou cantando eu sou um deles vocês também louvemos ao senhor aí eu volto para esse dó aqui ó no final tá então qual qual é o ritmo martela sempre eu posso contar até quatro para sentir né um dois três quatro eu toco sempre em cada tempo eu toco no um no dois no três e no quatro consigo formar um ritmo assim então essa é uma dica para trocar para tocar essa música utilizando a mão esquerda e também podendo optar em usar a mão direita que não tem problema nenhum no caso a sequência vai ser a mesma de acorde o acorde dó e o acorde sol que tá aqui ó tá então você pode usar o acorde dó dó e o acorde sol ok tentei com o dedo pronto já sem precisar colocar os dedos aqui para transformar então já vai levando a posição do dedo de forma que quando troca já tá praticamente pronto tá então essa dica dessa música vou pedir para você cantar e tocar essa música nesse tom de dó tá legal ali então fica mais conteúdo para você desenvolver e espero que você consiga qualquer dúvida fale comigo né que eu vou ajudando vou auxiliando e boa sorte para você fica com Deus aí Deus abençoe você e sua família